Olá meninas, estou de volta. Queria agradecer a todos que curtiram o meu vídeo, muito obrigada. Continue curtindo ainda, tá ajudando o meu canal a crescer. Vá aqui embaixo, eu deixei todos os likes, todos os vídeos que eu já fiz, já deslembrancinho de aniversário. Comente também embaixo qual é o lembrancinho que você quer que eu faça, o papel de parede também, você faz, comente aqui embaixo que eu vou fazer pra você. Então, aqui eu vou continuar com o Baby Shark, que eu ensinei a fazer aqui, esse aqui. Como eu falei, todos os moldes que eu tirei foi lá do feltro fácil. Eu fui lá, baixei, imprimi. Aí eu fiz aqui. Mas eu ensinei já a fazer esse aqui. Hoje eu vou ensinar a fazer essa caixinha aqui, que ficou linda. Gostei muito. Aqui, ó, ela ficou muito linda mesmo, bem facinho. Aniversário de menina, mas também você pode fazer pra menina. E essa daqui amarela, olha como ficou linda as duas. Então, continue aí. Você verá os passo a passo. Beijo. Não deixe de deixar o seu like, curta bastante. Ah, gente. Vamos lá, gente. Você vai precisar de cola branca, da sua preferência. Eu prefiro a Tec Bond, ela é a melhor, a cola mais rápida, ou a cola de silicone, ou a cola bastão. Aí você também vai precisar de tesoura, caneta, estilete pra cortar e régua pra medir. Pois então, esse aqui é o meu molde. Deixa eu explicar pra você. Bem, gente, ó, essa caixinha aqui é da caixa de remédio. Todas as coisas que eu faço, eu faço de caixa de remédio. Então, esse aqui foi o que fiz. Eu tirei do molde da caixa de remédio que eu tinha aqui em casa, aqui, ó, e passei pro papel. Pois então, aqui ela tem um tamanho. Esse tamanho dela aqui, que é a largura, o tamanho dela com a aba, ela é 27 centímetros. Aqui a primeira casinha e aqui a terceira são 13 centímetros e meio aqui o tamanho. A segunda, ela é 10 centímetros, tá? E essa maior aqui era 17,4 centímetros. Aí, desses 17, você tira 2 centímetros aqui pra fazer a abinha. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, gente, aqui, ó, eu passei com esse papel aqui, tinha aqui em casa. Aí, eu recortei todas as beirinhas. Depois de você recortar, você vai vincar a cada dobrador aqui, ó, marcada com caneta. Aí, eu tinha esse papel aqui, ó, eu só quis reaproveitar ele pra mostrar pra você como você pode fazer qualquer papel que você tiver em casa. Mas eu gosto de fazer sempre com colossete, que ele é melhor. Mas eu vou fazer outros exemplos aqui, eu vou mostrar pra você. Então, vamos lá. Você vim com a cada casinha. As beiras também. Aqui, ó, gente, você passa o estilete pra ficar melhor. Aí, nessa abinha aqui desenhada, ó, nessa abinha aqui, vou fazer pra você ver, ó. Você tá vendo aqui, ó, fez aqui mais baixo, né? Então, você vem aqui no meio, assim, onde tá a marcação, você vem com o estilete, só aqui, ó, essa beirada aqui no meio, ó, essa aqui. Essa da beira, você vai vir com a tesoura, ó, você vai recortar só um pouquinho pra dentro, ó. Só pra ela vir, na hora que ela fechar, ela fica mais fácil. Olha só. Tá assim, ó. Tá vendo? Como é que vai ficar? Assim, ó. Tipo, igual a uma caixa de remédio mesmo. Igual eu falei pra você, eu tirei o molde da caixa de remédio, aí vai ficar assim pra ela fechar. Você vai pegar aqui, hein, dobra, né, você encolou tudo. Aí, você vai vir aqui, colar. Colar e aqui embaixo, colar a caixinha. Passa a cola, espalha bem com a ponta do dedo, aí você cola primeiro essa beirada aqui, ó. Essa aqui, ó. Você encaixa bem, assim, ó. Você cola primeiro do meio, aqui. Depois você vem a outra. Aqui, ó. Depois você fecha aqui. Olha só, você colou o fundo. Olha como é que ela tá ficando. Ó, a vinheta que eu falei pra você. Você vem aqui. E fecha a caixinha. Olha só como ficou bonitinho. Você amassa aqui bem amassadinho, né? Ó. Aí você não esquece, faz assim, ó. Cola essas beirinhas aqui, ó, pra não ficar mostrando, tá? Tá bem? Bem, gente, eu vou fazer do Baby Shark aqui, tá? Aqui, ó. Fazer do rosinha. Aí eu vou fazer a ondinha aqui na caixinha, ó. Aqui nas beirinhas da caixinha eu vou fazer a ondinha aqui. Aí você pode fazer com a tesoura, tá? Tem a tesoura própria. Você pode fazer cortando manual mesmo. Peguei esse papel aqui de 20cm, tamanho que eu quero. Aí eu dobrei aqui em quatro partes. Aí eu vou cortar a tesoura. Na tesoura aqui, ó. A ondinha, a altura que eu quero. Mas você pode fazer manual. Ó. Tem os dois lados, você pode escolher. Como é que você vai fazer o manual? Pega o mesmo papel. Aí você faz a ondinha maior já, né? Que você vai fazer o manual. Ó. Fica bonito do mesmo jeito, ó. Eu vou usar essa parte aqui, ó. Essa e essa. Do mesmo jeito eu vou fazer com a água, né? Que a água é azul. Eu vou cortar do mesmo jeito aqui. Com a beirinha. E vou fazer o manual. Esse aqui eu fiz maior. Bem, gente. Eu cortei. Como é que você vai fazer? Você vai colar a primeira de cima aqui. Aqui. Você vai colar. Depois você vai colar debaixo aqui, ó. Para dar a impressão da onda, entendeu? A onda não precisa ser igual, não. Porque não tem a onda igual. Você vem e cola, ó. Já tá ficando bonito. É só a diferença que dá, ó. Se colocar só as ondinhas. Não fica vindo. Aí você cola do lado. Vou colar esse pedaço aqui em cima. De rosinha. Como se fosse uma onda também. Aqui em cima. Aí vou colocar o azul também aqui embaixo. Aí eu coloquei o azulzinho aqui. Vou colocar o rosa para cima. Aí você vem e corta. É tipo uma graninha. E você coloca aqui também. Se não, você coloca aqui em cima. Ok? Então assim. Aí você pega o tubarãozinho rosa. E o graninhozinho aqui do ladinho. Você coloca mais perto assim. Pronto. Pronto.